Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Então, hoje 20 de dezembro de 2021, nós recebemos uma notícia muito triste, que está acontecendo com diversas famílias e aconteceu também com a cantora Maria Marçal. A água invadiu sua casa, como vocês estão vendo, ela perdeu bastante coisa. Vamos orar por ela, pela sua família. A cantora Maria Marçal estava em uma agenda e o seu irmão fez o vídeo e mandou para a família. Vamos estar ajudando em oração. Então, vamos lá. Por isso resisti, eu sou, quando a minha força se resultar, o teu anjo vai aliviar. E te gostar é o que consertar-me Se o Senhor não proverte a terra Te louvarei